Depois do polêmico pacote Santoro, que aumenta impostos em vários produtos aqui no Estado e que já foi aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa, o governo agora deve fazer modificações no Conselho Deliberativo do AL Previdência e transformar o órgão numa autarquia. Nossos repórteres foram à Assembleia ouvir a opinião dos deputados. Em entrevista ao vivo no programa Cidade Alerta, o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, explicou o motivo da mudança no AL Previdência. Tem dois problemas básicos hoje, o AL Previdência. Ele não participa da estrutura organizacional do Estado. Ele é um serviço social autônomo. Ele não está na estrutura, ele não é constituído pelo Estado, é do direito privado. Então o que acontece? As receitas e despesas do AL Previdência não estão na contabilidade do governo, não estão na lei orçamentária e não têm a devida transparência pública. Segundo problema, o AL Previdência, ele precisa, precisa se modernizar em diversos aspectos e nós estamos propondo uma atualização dessa legislação previdenciária do Estado. Trazer o AL Previdência para uma situação que dê tranquilidade por servidores para o futuro. O secretário Jorge Santoro afirmou que o projeto já está sendo analisado pela Procuradoria-Geral do Estado para só depois ser encaminhado para a Assembleia. Mas por aqui, os deputados já começaram a discutir o assunto. Nesta quarta-feira, o deputado Galba Novaes levou o tema para o plenário e revelou ser favorável à mudança. Esse projeto está vindo em boa hora para se discutir, na realidade, da legitimidade jurídica, aquilo que no meu entendimento pelas declarações que nós temos ouvido, certo, não funciona. Com a mudança proposta pelo governo, o AL Previdência, que foi criado em 2009, passaria a ser uma autarquia, ou seja, um órgão do governo. Com isso, toda a movimentação financeira também seria feita totalmente pelo Estado. Na opinião de alguns deputados, isso daria mais tranquilidade aos servidores já aposentados e aos que vão se aposentar. É um projeto que todos os nossos pares têm que realmente se debruçar sobre ele. O AL Previdência, como só a Previdência como um todo, ela precisa realmente ser focada com responsabilidade, com normas, com leis. Vamos aguardar mais discussões deste projeto.